Obrigado, deputada Nadine, deputado Jefferson. Primeiro, quero agradecer ao Saulo, ao Sindipem, por estar aqui aceitando o nosso convite e também às aprovadas e aprovadas no concurso que aqui estão acompanhando, certamente, pelas redes sociais. Eu acho que a deputada Nadine traz um debate bem importante aqui para essa casa, que, aliás, nós já podíamos ter feito ele por ocasião da criação da Polícia Penal do Estado. Lamentavelmente, deputada, o governador Eduardo Leite, quando mandou o projeto para casa, ao invés de discutir exatamente o que a senhora propõe, ele queria desmantelar a Polícia Penal no Estado. Imagina, deu destino, através da emenda à Constituição, para os técnicos superiores penitenciários, para os agentes administrativos, totalmente diferente daquele que é a natureza de um serviço dentro do sistema prisional. Nós temos previsões na lei de execução penal que não podem ser desconhecidas de uma nova instituição. O governador queria, com a sua emenda à Constituição, terceirizar os serviços que hoje são prestados por servidores nomeados via concurso público. Graças à mobilização dessa casa, nós conseguimos derrotar essa visão equivocada de serviço prestado dentro do sistema. E veja que foi uma união da direita à esquerda aqui dentro da casa. Inclusive, a base do governo acabou, boa parcela dela, se curvando à mobilização que era feita em prol de um serviço qualificado. E ouso dizer que agora, com uma lei complementar, então, que vem a ser trazida para casa, cabe ao governo propor isso. Qual é a carreira nova dos policiais penais? Quais? Não, eu tenho dialogado com os policiais penais e eles pautam isso há muito tempo. Talvez a deputada, como era delegada e não era deputada, não estivesse por dentro. A casa discute há muito tempo esse tema. E outra, deputada, com todo respeito à sua opinião, eu acho que nós temos que prolongar esse debate em outras ocasiões, mas eu discordo veementemente de que é um péssimo sistema de funcionamento dentro do sistema prisional, o cara estar diretor da penitenciária e, no outro dia, voltar a ser colega. É o que garante que o chefe não vai oprimir aquele que antes trabalhava consigo. Ele sabe que vai voltar para a função. E eu ouso dizer que o modelo de hierarquia que tem na Brigada Militar hoje, na Polícia Civil, ele também tem que ser discutido. Porque nós temos duas polícias, delegados e agentes, oficiais superiores e praças. Essa divisão de uma polícia destrói a qualidade do serviço. E não estou falando aqui uma crítica à Brigada Militar e à Polícia Civil gaúcha. É um problema brasileiro. Nossa polícia é tosca. Ela é uma das poucas do mundo que tem um modelo que o sujeito trabalha até um eito e entrega para outra polícia completar. Então, é um debate que nós temos que fazer. E complemento aqui dizendo, deputado Hadd, os policiais militares desse Estado, e eu já falei isso na reunião passada, estão sofrendo de depressão justamente pelo sistema opressor que eles passam no dia a dia. Dois se suicidaram numa semana. Uma terceira tentativa, felizmente, foi impedida. Daquele caso que eu trouxe aqui, que a gente convidou a Brigada Militar para vir aqui dar a explicação qual é a prevenção que está tendo dentro da Brigada. E eu recebi as entidades de classe, inclusive os oficiais superiores vieram conversar comigo no meu gabinete, dizendo que nós temos razão nessa crítica. Que hoje eles estão muito preocupados, todas as entidades de praça e de oficiais superiores, a continuar esse modelo verticalizado, opressor dentro da Brigada, opressor, cada vez mais vai se desestimular a prestar um bom serviço. Então, acho que é a missão dessa comissão, embora a gente divide alguns pontos, mas acho que todos aqui na mesa querem o fortalecimento das nossas polícias. E, no final, a gente quer mais segurança para a população. O meio, se o servidor tem um pleito aqui a colar, é como disse a deputada Nadine, é do jogo. Mas é óbvio, concordo plenamente, que o interesse público tem que estar acima de qualquer questão particular. Mas, às vezes, a questão particular também ajuda a mobilizar o setor para também refletir sobre um tema maior. Então, esse é o meu agradecimento ao Saulo, ao sindicato e a todos os colegas que também permaneceram aqui. Obrigado, presidente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.